Uma Cigana Passou-me o dedo na linha da vida Passou-me a nuvem pelo seu olhar Linda Cigana de saia garrida De uma pedida vou-me apaixonar Cigana linda do meu coração Me leste a piscina na palma da mão Cigana linda do meu coração Me leste a piscina na palma da mão Aquela cara morena e serosa Enfeitiçou-me sem eu dar por nada Sonhei com ela sonhos cor de rosa Tão linda mimosa és a minha amada Já não me lembro da sorte ou desgraça Pois nada vi, estava enfeitiçado Linda Cigana diz-me a tua graça Foja a tua raça estou apaixonado Cigana linda do meu coração Me leste a piscina na palma da mão Cigana linda do meu coração Me leste a piscina na palma da mão Música Cigana linda do meu coração Cigana linda do meu coração Me leste a piscina na palma da mão Cigana linda do meu coração Que me leste a piscina na palma da mão Música 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 Música